Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos ótimos e no vídeo de hoje eu vou estar dando uma dica para vocês e explicando, gente, mostrando aqui como que eu fiz para salvar algumas orquídeas que não tinha raiz nenhuma, pessoal, que eu já estava até desanimada, sabe? E falei, ai, não vai dar em nada, aí eu peguei e fiz, né, com elas uma técnica aqui, né, na verdade, gente, improvisei com uma garrafinha, coloquei dois palitinhos, né, para poder ver se elas, né, cresciam raízes, né, estimulavam o enraizamento, porque estavam super paradas, estavam muito feinhas e depois que eu fiz isso, gente, nasceu muita raizinha, Então, é uma técnica que eu estou amando para recuperar orquídea, né, recuperar não, né, estimular o enraizamento daquelas orquídeas que não tem raiz nenhuma, tá, pessoal? Então, aqui eu vou mostrar alguns exemplos, né, alguns exemplos, se você estiver aí na sua casa, vocês podem estar, né, gente, estar tentando fazer a orquídea estimular, tá bom? Gente, deixa eu mostrar essa daqui, ó, é uma orelha de elefante, né, uma falenopsis muito bonita, pessoal, que eu comprei ela o ano passado e eu plantei ela no vidro. Ela veio com poucas raízes, né, já dentro do vaso, a maioria tudo podre, estragada. E aí, gente, eu plantei ela no vidro, né, tem até vídeo aqui no canal que eu plantei ela, plantei no vidro com argila expandida, que foi algumas orquídeas que eu queria cultivar aqui dentro de casa, né, num móvel. Só que não deu certo, porque a argila expandida demorava pra secar demais, demora aqui na minha região. E o resto de raiz que tinha apodreceu, né, daí eu peguei ela, coloquei na árvore, também muita umidade deu e apodreceu o restinho de raiz que tinha, né. Eu tirei todas da árvore e essa daqui, ela tinha uma folha que deu um fungo, eu cortei e não tinha, né, folha nenhuma. Eu até pensei, acho que vai dar fungo no miolo. Já era, perdi essa planta. Aí, gente, ó, no dia 18 de dezembro, né, eu tirei ela da árvore, cortei as raízes, restinho de raiz podre que tinha. E, gente, coloquei ela nessa garrafinha, ó, pet com água dentro, né, coloquei esses dois palitinhos. E coloquei ela aqui, gente, 32 dias. E olha a surpresa maravilhosa, pessoal. Um monte de raiz surgindo, olha. Deixa eu focar aqui. Ó, aqui duas raízes, nova, né. Aqui três, ó. Tá vendo? Aí, não tá focando meu celular. Três. E uma bifurcação aqui, quatro. Ó, gente, eu cortei tudo porque estavam podres. Aí, eu deixei esse estoquinho aqui de raiz que eu falei, ah, vou tentar, né, salvar ela. E, gente, olha só que maravilha. Deu raiz nova, né. Deu as raizinhas novas, né, surgiu. E a linda folha, gente. Eu tô muito feliz porque essa orquídea, ela é muito linda. Uma coloração, assim, sabe? Maravilhosa. Então, gente, o que eu fiz? Coloquei esses palitinhos de churrasco. Cortei a garrafinha. E sempre vou trocando essa água. E toda, a cada três dias, mais ou menos, eu troco essa água. Dois dias. E venho, gente, molho aqui, ó. Né? Só essa parte aqui do caule, da falenopsis. E, gente, tô muito feliz, sabe? Porque, ó, tá vindo, acho que até uma outra raiz aqui. Tô muito feliz, gente. Aí, o que eu vou fazer? Em breve, eu vou preparar um vasinho, né, de garrafa pet. E vou tá replantando ela, né, na semi-hidroponia, pra estimular mais raizinha, né? Tá bom? Então, eu tô muito feliz que essa lindeza deu raiz. Então, eu tô com esperança de salvar ela. Gente, essa aqui é outra, falenopsis, que foi uma minha, que tava no cachepô. Que deu uma linda haste floral, pessoal. Eu cortei a haste. Gente, depois disso, ela definhou. Não teve jeito. Sabe? Sentiu demais, porque ela também não tinha raiz. Sentiu demais, demais, pessoal. Depois que eu cortei a haste, eu ainda coloquei ela no cachepô lá embaixo, no meio das plantas, né? Na umidade ambiente. Aí, começou a chover. Aí, a folha que tinha aqui nela, que tava um pouco escura, deu um fungo amarelo. Peguei, cortei. Aqui também, nessa folhinha nova, começou a dar um fungo na ponta. E eu peguei, gente, coloquei ela também nesse local aqui, né? Da mesma forma da outra, né? E aí, gente, olha só. Eu falei, eu acho que com certeza ela vai morrer, né? Essa falenopsis. Ela tá muito feinha mesmo. Só que eu falei, eu não vou desistir. Essa eu já coloquei, tem uns 20 dias. Aqui. Eu tirei ela do cachepô. Até plantei uma cateleia no cachepô que ela tava. Tem vídeo aqui no canal. Eu usei o cachepozinho pra plantar a cateleia, né? Aí, eu peguei. Falei, eu vou colocar ela no mesmo sistema da outra. Vamos ver se, né? Vai ter jeito. E olha, gente, a surpresa. Uma linda raizinha apontando. Né? E a folha aqui, nova, que eu tive que cortar porque deu o fundo. Essas folhas aqui tão murchas, não volta mais, né? Porque debilitou demais. Ela sentiu muito. Fazer o quê, né, gente? Então, fica a dica aí. Orquídea. Falenops, começou a desidratar, tá com haste, corta, pessoal. Não espera, porque você pode perder a sua planta, tá? Nunca mais, gente. Eu vou deixar a haste floral, se eu ver que a planta tá ficando debilitada, né, gente? Então, eu vou cortar. Então, essa é a dica que eu dou pra vocês, né? Então, espero que ela nasça a folha e depois eu vou mostrar pra vocês se nasceu mais a raizinha. Gente, essa daqui também é outra que eu consegui recuperar, olha só. Também, ó, só o toco. É uma cateleia, né? É uma trique-trique, né, que fala aquelas laranjinhas. E olha só, gente. Essa daqui, gente, eu pendurei ela no pé de acerola que eu tenho ali embaixo. Prendi o último bubu dela com lacre e deixei ela lá, gente. Ah, vou deixar aqui, né? Seja o que Deus quiser. E olha só, gente, o tamanho do broto novo, né? Mais brotinho vindo aqui e mais brotinho e bastante raiz. Ah, o caramujo passou por aqui e comeu a raiz, né? Mas, enfim, gente. Aí, agora, eu vou deixar ela dentro de um vasinho, vou molhar, esperar as raizinhas crescerem. Eu vou plantar ela numa pet também, pessoal. Tá? Gente, então é isso que eu queria mostrar no vídeo de hoje, né? Orquídea sem raiz. Faz isso. Essa técnica, não desiste da sua falenope, da sua orquídea, né? Que é onde há vida, há esperança. E eu tô muito feliz com essa raiz. Tá bom, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje. Se gostar, deixe seu like, se inscreva no canal, tá? Deixa um like aí pra ajudar. Seja muito bem-vindo, pessoal. Aí, gente, eu vou preparar vazinho essa semana de garrafa pet pra tá plantando essa daqui, né? Tá bom? E aí, eu vou fazer um vídeo passo a passo, fazendo os vazinhos, tá bom? Pra vocês. Pessoal, fiquem todos com Deus, tá bom? Muito obrigada quem assistiu até o final. E até o próximo vídeo. Beijos! Tchau. E aí, gente.